Não se pode generalizar na falta de recursos, embora eles sejam limitados, realmente surgiram a cooperação dos entes federados. O que a gente nota é que nos municípios brasileiros a questão ambiental ainda não tem sido levada como prioritária no campo político, infelizmente. Nos orçamentos não são as maiores fatias, por faltar essa compreensão de que esse zelo para com os processos ecológicos é fundamental à manutenção da saúde das pessoas.